Você tem uma relação muito forte com o Bolsonaro, impressionante. Aliás, Joice, eu quero só... O Bolsonaro é o que o país precisava, essa relação. Eu tenho críticas ao Jair. Não sei nada. Você tem críticas? Eu já estou em dúvida. Eu já estou em dúvida. Eu já estou em dúvida. Mas, gente, pelo amor de Deus, olha o que esse homem passou e o que esse homem está fazendo pelo país, dentro de um quarto de hospital, que está despachando de um quarto de hospital. Pelo amor de Deus. Tem um queiroz, longa. Cadê o queiroz? A gente quer saber. Cadê o queiroz? Cadê o queiroz apareceu na minha frente e toma uns bufete no meio da orelha? Filho do Bolsonaro, Flavito. Cadê o... O que você acha? Cadê o Dudu? Já vamos começar com essa história. Cadê o Flavito e o Edu? O Dudu está surfando por aí, entendeu? Eu estou ligado. O Dudu está surfando por aí. O Dudu está surfando, não está trabalhando? Não, não, não. Vamos deixar ela regalada, Joice. Não, não, não. Brincadeira, viu, Edu? Senão daqui a pouco já jogam... Aí azedam nossa relação de novo. Você quer saber do Flávio filho ou do Flávio senador? Do quê? Do Flávio senador. São duas pessoas? Não, não, não. O Flávio senador. Flávio filho, Flávio senador. O senador da República, nada tem a ver com o presidente da República. São entidades completamente diferentes. Eu defendo, já defendi, inclusive, tenho uns pancados por isso, que essa investigação seja a mais célebre possível. Por quê? Porque o Flávio diz, sou inocente. Ok, vamos partir do pressuposto que é inocente. Não é, não. Não, não, você tá julgando, eu não vou julgar ninguém. Os gafanhotinhos, o cara tinha uns gafanhotos. Vamos partir do pressuposto que ele tá falando a verdade, eu acredito, na inocência dele. Então que se prove a verdade o mais rápido possível. Inclusive, eu sugeri numa entrevista, que ele mesmo quebre o seu próprio sigilo. Quebre tudo. Coloque tudo. Mas ele não quer. Não, não sei. Tem que perguntar pra ele. Não, ele tem falado, né? O que eu acho. Eu acho que envolver o Supremo é um erro. Eu não envolveria de maneira alguma. Porque entra no pai também, né? Porque a investigação entra no pai. Você acaba puxando isso. E contratou a filha do Queiroz, né? Eu não sabia disso. Agora a questão é, a contratação foi ilegal? É isso que a gente tem que responder. Tem que ver, claro. Você entendeu? Ela apareceu pra trabalhar, porque atestaram a presença dela. Eu contratei lá um chefe de gabinete, no meu gabinete, que tem uma ficha libada e tal. Daqui a pouco o irmão do meu chefe de gabinete dá uns tapas na mulher. O meu chefe de gabinete vai pagar a conta? Então a gente tem que saber o seguinte. Quem tem problema aí? Aonde há ilegalidade? Se há ilegalidade. Se não há ilegalidade, é melhor que se investir que também o mais rápido possível a gente põe uma pedra em cima disso. Se há ilegalidade, tem que pagar. Ah, não interessa quem seja. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém, nem com o meu. Se eu errar... Você tá linda, Joyce. Ela emagreceu. Doutor Baracá. Verdade ou mentira? Se eu errar, eu vou ter que ver a pública e dizer, gente, fiz besteira. Se emagreceu. Água, limão...